Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Rebaixamento do Vitória. Agora a gente vai falar do rebaixamento. O Vitória empatou com o Grêmio, se complicou no Campeonato Brasileiro. Renan Pinheiro vai contar essa história pra gente. Como é que foi esse jogo 0x0 no Barradão. Olá pra você de casa. Foi mais um dia em que o Vitória não conseguiu vencer em casa. Agora são oito partidas sem conseguir ganhar no Barradão. O jogo começou com o goleiro João Gabriel trabalhando. Cícero chegou a acertar a trave. Na trave! Cícero acertou a trave do Vitória. De fora da área, Lucas Fernandes não pegou bem na bola. No segundo tempo, o Vitória voltou a contar com o goleiro João Gabriel. Trabalhou muito. A chance do gol! Pra fora! O André chegou no gol. Chegou pra fazer o gol, né? Fechou com ele João Gabriel. O Vitória só chegou com perigo aos 20 minutos do segundo tempo, depois de Léo Ceará girar e bater forte para a defesa de Paulo Vitor. Paulo Vitor! Um giro espetacular do Léo Ceará. Uma pancada de pé esquerdo. Iago também teve a chance. Paulo Vitor! Outra vez o goleiro do Grêmio pra salvar o time gaúcho. O Vitória foi para o tudo ou nada no final. Acabou dando espaço para o Grêmio, que também assustou. A chance limpou, escapou a bola. Jeromel! Pra fora! O chute do Jeromel! Everton ainda acertou a trave. Ficou para o Everton! Na trave! Não entrou! O jogo ficou aberto, mas o Vitória não conseguiu marcar. Final de jogo, 0x0 aqui no Barradão. Renan Pinheiro para o Jornal da Manhã. Valeu, Renan. Triste, né, Gustavo? Triste, tá aí. Porque a gente sempre quer ver os times baianos lá na primeira divisão. Exatamente. E a gente já vê aqui na classificação como o Vitória tem uma péssima classificação. Fez um péssimo campeonato. 37 pontos, né? É o vice-lanterna do campeonato. É o primeiro time. O segundo time ia ser rebaixado com antecedência. O primeiro havia sido o Paraná. Esporte, América, Chapecoense, Vasco e Fluminense ainda brigam por outra vaga. Já já eu falo mais sobre isso. Eu queria mostrar como é que foi a reação dos jogadores depois da partida. Eles falaram, né, sobre esse rebaixamento. É complicado pra caramba, né? Mas foi a culpa é toda nossa, né? O vacilozinho de casa. É uma postura não muito boa fora. E tá resultando agora, né? A gente está pedindo tanto da gente quanto dos outros adversários. Mas se mesmo faz parte, levantar a cabeça e continuar trabalhando. Eu pedi desculpa à torcida, mas pode ter certeza que tem homens. Então, tivemos a possibilidade de trocar o treinador mão de vezes. A gente tinha responsabilidade de tudo. Então, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Já foi dito um monte de vezes que tinha oportunidade de ficar, tinha oportunidade de ficar. Deixamos passar, deixamos passar só empatando, perdendo. Perdemos muitos pontos dentro de casa, importante. E agora eu erguei a cabeça, ver o que o Vitória fazia aí. Duas coisas chamam a atenção no que os jogadores falaram, né? O Luan primeiro falou sobre essa questão do aproveitamento do Vitória. Fora de casa, não consegue jogar bem dentro de casa. Foi horrível durante todo o campeonato. E o Jefferson também falou sobre essa questão de troca de treinadores. Foram muitos treinadores durante o ano. E não só isso, muitos jogadores também. Por isso que trouxe aqui um resumo do que foi o Vitória no Campeonato Brasileiro. Foram 44 jogadores utilizados. Geralmente, o elenco tem ali por volta de 30 jogadores. Foram um time como Palmeiras, como Cruzeiro, como Flamengo. Times que estão ali brigando na parte de cima da tabela. Que tem condições de ter um elenco muito grande e qualificado. Aí esse número já sobe para 35, por aí. Vitória usou 44 esse ano. Três técnicos, dois diretores de futebol. Mais para baixo aqui a campanha. Como mandante, décimo nono. Vitória foi o segundo pior mandante. No ano passado já havia sido um péssimo mandante também. Ou seja, essa conexão torcedor-Vitória no Barradão não está dando certo. E muito mais por conta do time. Porque o torcedor, na medida do possível, tem ido. Ontem deu um público péssimo. Mas como é que o torcedor se animaria para ver um time que tinha quíssima chance de se salvar? Pois é. Durante todo o ano, fracassou. Durante todo o ano, não deu alegria ao seu torcedor. Exceto no comecinho da temporada. Primeiros 20 jogos do Vitória, o Vitória ganhou 15. Criou uma expectativa enorme, inclusive em mim. Virei meme na internet por conta disso. Mas acabou indo para o buraco. Um time que se perdeu num trabalho mal feito. O Wagner Mancini. Que acabou sendo mantido durante a pausa para a Copa do Mundo. E logo depois da Copa acabou sendo demitido. Não era melhor ter trocado durante essa pausa? Outros números aqui. Como visitante, 14ª campanha, 60 gols sofridos e 34 gols marcados. É a pior defesa do campeonato brasileiro. E aqui os últimos 10 anos do Vitória. A gente vê que subir e descer tem sido infelizmente uma realidade para o rubro negro. Em 2010, na Série A, caiu para a B. Passou dois anos na B, subiu em quarto lugar, foi para a Série A e fez uma excelente campanha. Quinto lugar. Depois daí, só fracassos. Caiu para a Série B. Na Série B subiu e na Série A, nos últimos três anos, 16º, 16º e esse ano rebaixado. Ano que vem, a Série B espera o Vitória.